Juntinhos e o Melhor Composição de Fernando Barreto, Rocine Pinto e Fernando Costa Cravação de Mirinha Borba No ano de 1961 Não sei onde está, não sei com quem está Alguém que é meu bem Não sei se está cantando, não sei se está chorando Nos braços de alguém Mas se tiver amando a outra ainda Pois seu amor sou eu Que alguém tem seu carinho Vai ficar sozinho Pois seu carinho é meu Vem Vamos seguir um só caminho Nem tu nem eu pode ir sozinho A estrada é longa para o sol Vem O teu destino e meu destino Pra que viver em deserto Nós dois juntos é meu Nós dois juntinhos é meu Vem O teu destino é meu destino Pra que viver em deserto Nós dois juntos é meu destino E ele destino A estrada é meu destino Ou seja, você deve ir sozitivundo E ele destino E ele destino A estrada é meu destino E ele destino E ele destino A estrada é meu destino Obrigado.